E aí gente, olha o milho, olha, nós plantamos o que é dia, está nascendo tudo, olha como é que está bonito, você vê nós plantamos o que é dia, né, já está grande, olha, está vendo como é que está ficando bonito, tudo encarreiradinho, olha que bacana gente, agora vai ter que apinar, né gente, olha, porque o mato já cresceu também junto, olha como está bonito os milho, só que o mato está acompanhando nele também, olha, tudo encarreiradinho, olha, é muito milho gente, está bonito, está vendo, plantou o mendoim também, mas ainda não está nascendo não, olha que bacana, olha, vai dar muito milho, se Deus quiser, né, está vendo gente, olha que bacana, Vamos olhar para cá também, tem uns quiabinhos, perto de quiabo tudo nascendo também, perto de mandioca tem muito, viu gente, muito, mas muito mesmo, só que o mato está crescendo, está vendo, aí olha, vai ter que apinar tudo, Está chovendo aqui agora, começou a chover, não agora nesse momento, está chovendo, choveu ontem à noite, sempre está dando uma chuvinha, o pé de amora está bonito, troceiro pequenininho, já está grande, rapidinho, os bananeiros também estão muito bonita, olha aí, olha, tem que andar com cuidado para não pisar, né, está vendo gente, olha os milhos, olha, não estou bonito quanto é lado, olha o mandiocau, mandiocau, olha que bacana, olha que bonito gente, olha que maravilha, mandiocau, olha, mandiocau, olha o mandiocau que está, foi plantado primeiro, né, então está muito bonito, está chovendo, é muito bom, né, olha, olha, as bananeiras não demoram para começar a dar os cachos, né, já tem umas grandonas, agora vai ter que apinar aqui, né gente, olha, tem que apinar para não deixar crescer mais, que nós plantou a cerca também, cerca viva, que fala, né gente, olha, a sensação do campo, diz que é um dos melhores que tem, né, aí, olha, está vendo as mudinhas pequenininhas aqui, olha, vai para vocês verem, carreiradinha na cerca lá, está vendo, muito bacana, vai para vocês verem, vai direto aí, na cerca aí, que vai ser a cerca, a cerca viva que chama, ela vai crescer, vai fechar tudo, igual do vizinho nela, tem que entrar, arrumar, é podadinho, fica bonitinho, quando cresce, poda, plantou na cerca, diz que cresce muito rápido, vamos ver, né, essas mudinhas são muito pequenas, foi 70 centavos cada mudinha dessa, cada um 70 centavos, olha, gastou muda demais, gente, olha, está vendo, mas mesmo assim, compensa, viu, por ser na roça, né, fazer murro não tem como, né, gente, para fazer murro na roça, vai tirar originalidade, né, originalidade do lugar, da roça, né, fazer murro, né, nem nada a ver, murro na roça, não dá certo, você tem que plantar ela só um, mais ou menos um palmo, de 15 a 20 centímetros, a distância da outra, está vendo, aqui é a frente, isso aqui vai ser fechadinho, nem cachorro não passa, então é isso aí, está vendo, passando aqui só para mostrar para vocês o milho, né, como está, já está nascendo, quem planta corre, olha que bacana, então é isso aí, nós vamos ficando por aqui, eu agradeço para vocês terem assistido esse vídeo, né, não podia deixar sem mostrar, para vocês, que nós mostramos plantando, então está aí o milho na cena, se o que tiver maior, eu mostro para vocês, se o que tiver correndo, se o que tiver maiorzinho, ou menos meio metro de altura, quero fazer outro filmar, vou mostrar para vocês, está bom, gente, então está bom, muito obrigado, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho, e comente aí, o que vocês acharam dessa beleza aí, então tchau, vim com Deus, até o próximo vídeo, gente.